Se eu pudesse, eu queria ir ao mar E saber as profundezas que ele tem Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Se eu pudesse, eu queria ir à lua E saber como me sentiria lá Chegar perto das estrelas E tocá-las com as mãos E de perto eu queria contembrar Gostaria de ir às nuvens e saber Como podem tantas águas carregar Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar, 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 voar Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim Tiveres que tomar decisões Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim Tiveres que tomar decisões Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim Que amigo encontrei Mais que um irmão Ele me escolheu Ele me escolheu Por seu grande amor Jesus 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 O amigo eterno Jesus 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 O amigo eterno Jesus 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 Jesus